Carolina Ferreira e a Fran Boiadeira Amiga, tão pensando que a gente é boba Quanto mais fala, mais aumenta o arroba Cada uma que esse povo arranja Não liga não porque engaja Acredita, tão falando que o Tiago tá contigo E o papo que tá rolando é muito mais do que amigo Acredita, tão falando que o Murilo tá contigo E o papo que tá rolando é muito mais do que amigo Unido, unité, unido, unité O Murilo é meu benzinho e o Tiago é meu bebê Unido, unité, unido, unité O mandraque ou o tralha Qual que tu quer escolher, deixa falar Nem quero saber que o Murilo é meu benzinho E o Tiago é meu bebê Pode comentar, não quero esconder Quero entrar no meu lugar, eu tô querendo ser você Unido, unité, unido, unité O Murilo é meu benzinho e o Tiago é meu bebê Pode comentar, nem quero saber Quero entrar no meu lugar, eu tô querendo ser você Amiga, tão pensando que a gente é boba Quanto mais fala, mais aumenta o arroba Cada uma que esse povo arranja Não liga não porque engaja Acredita, tão falando que o Tiago tá contigo E o papo que tá rolando é muito mais do que amigo Acredita, tão falando que o Murilo tá contigo E o papo que tá rolando é muito mais do que amigo Unido, unité, unido, unité O Murilo é meu benzinho e o Tiago é meu bebê Unido, unité, unido, unité O mandrake ou o tralha Qual que tu quer escolher, deixa falar Nem quero saber que o Murilo é meu benzinho E o Tiago é meu bebê Pode comentar, não quero esconder Quero entrar no meu lugar, eu tô querendo ser você Unido, unité, unido, unité O Murilo é meu benzinho e o Tiago é meu bebê Pode comentar, nem quero saber Quero entrar no meu lugar, eu tô querendo ser você Tá, Luka Tá, Luka Tá, Luka Tá, Luka